a misantropia misantropia é quando você se dá conta do de como as pessoas são né então você sabe como as pessoas são você tende realmente a um desprezo pelo que as pessoas são claro que isso inclui a si mesmo obviamente e se torna macambuza e uma das definições de sonhar para misantropia é uma certa tristeza uma certa né certa depressão é mas é em princípio a versão é a versão ao convívio social é a versão ao homem é tem aquela famosa frase como é que era odeia humanidade e ambos indivíduos ou o contrário né na verdade é mas ele quis dizer o contrário e aí tem aquela história de que ele usou a frase mas ele queria dizer outra coisa tanto faz é a mesma merda entendeu é a mesma porcaria é na verdade nós somos seres extremamente defeituosos é de perto que ninguém é normal aquela coisa toda é a condição humana é muito triste que ela é agonística é a coisa que a gente deve discutir aqui em outro programa não vamos contaminar o programa com essa discussão mas esse fundo agonístico de que falava Freud você vai citar até outro filósofo aí é de que nós nós temos consciência da morte sim porque por mais que a gente queira negar isso mas a gente chega com essa mulher de cá vamos ter outras vidas as almas ou transmigar é isso é uma mulher né a gente sabe que vai morrer e é extremamente terrível morrer e isso nos faz completamente diferentes do ponto de vista psicológico do que seria se nós tivéssemos uma mortalidade biológica se nós não envelhecêssemos tanto e tão rapidamente é se nós tivéssemos tempo para realizar nossas coisas ou mesmo para isso é para os usufrutos né que todos os usufrutos é agonístico então você começa a ver isso nos outros também está contra da própria condição é terrível e aí a misantropia é natural o Jânio Teixeira ele já fez algumas algumas reflexões interessantes sobre a misantropia e eles vão ter muito legal é que o é o macambúzio né macambúzio eu acho que a porque depressivo tem toda uma carga temos o que né é é melancólico tem uma carga da literatura então vamos lá esse esse sinônimo bem brasileiro que eu acho lindo né macambúzio é se por macambúzio diante de si mesmo e diante dos outros esse é a misantropia é é a versão convívio social porque você sabe que a amizade é como já dizia que a é pois a amizade ao contrário do amor é tão contrário a si é o mesmo amor é Jesus já dizia no evangelho né Pedro nega a Judas o trai não existe uma palavra no evangelho a favor da amizade nenhuma incentiva a amizade nenhuma incentiva ao convívio social é pelo contrário tem um convite a ataraxia eu digo isso no meu livro no evangelho segundo a filosofia do ponto de vista da filosofia grega o que é que tá o evangelho tá embrenhado da filosofia grega a começar pelo logos que virou verbo verbo se pescar e é o conselho da ataraxia é bastar-se a si mesmo a solitude né é claro não com relação ao casamento não com relação à mulher porque essa é uma relação indispensável homem a ciência isso comprova pela longevidade o homem que tem uma esposa vive muito mais a misantropia não se aplica a a cônjuge isso e só não se aplica ela se aplica a todo o resto da humanidade a si mesmo o o misantropo né é o cara que não não é gregário ele não gosta de ajuntamento ele pode tolerar mas não é confortável para ele os americanos falam muito do introvertido né do introver sei lá como é que é e aquele cara que olha ele até pode ir na festa né mas ele vai ficar lá no canto dele ele não vai interagir muito e aí o macambúzio né a ideia que eu tenho é daquele cara que não gosta de convívio social e por isso ele já não penteia o cabelo ele já não faz a barba é ele não troca de roupa né ele não limpa roupa ele não usa desodorante se isso afastar as pessoas dele pra ele é um ganho então ah eu tô fedendo tem um mal hálito né vocês não querem chegar perto de mim que bom ele nem vai dizer isso né mas ele vai expressar essa indiferença ou até essa aversão aos outros sendo repelente repelindo as pessoas então nesse sentido o misantropo é aquele que não quer a convivência humana ele não é gregário ele está muito mais contente é isolado do que junto de outras pessoas é e se você está no caso mais patológico né que não é uma mãe de misantropia tem várias várias misantropias mais assim escritores mesmo é mais entende mais tranquila a relação você não não vai exibir uma patologia eu dou o caso por mim eu não sou misantropo sou claro por definição desde que me conheço não tem por que não ter essa situação é abusado não sei por isso eu não sei qual é a causa mas a misantropia me é essencial desde que eu me conheço desde que eu comecei a raciocinar isso me torna menos gregário sim sem dúvida se eu puder optar eu sempre digo eu quero que o juiz me dê a pena de prisão domiciliar vou dar um beijo na testa dele não acho ruim no isolamento dos meus livros das minhas leituras das minhas audições de música me emociona isso né fica aqui com esse fone aqui ouvindo a nona sinfonia de Beethoven até recomendo sempre vejo no canal a versão que eu fiz da sinfonia porque eu fico revendo as imagens que eu escolhi e que prazer que eu tive quando quando escolhi aquilo mas o que que acontece que eu dizia não sei aquelas imagens aquelas imagens eram imagens de cenários mas elas também imagens de pessoas da força da natureza e é bela eu sou eu sou não sou apenas um devoto da ideia de Deus mas sou sou grato a Deus por existência já do universo um admirador das coisas da existência grande admirador existência mas ao mesmo tempo eu lamento a condição humana mortal eu lamento a condição aquela coisa eu tenho muita ideia de Pascal eu carrego muito Pascal Pascal foi uma das leituras que mais me tocou e eu acho que Pascal tinha Pascal Pascal é o misantropo típico né o misantropo é ele faz apologia da misantropia de uma maneira sem ser que se dá conta de que deve fazer apologia mas é uma aquela ideia da nossa vida entre dois abismos o tempo que passou e o tempo que virá quando nós não mais estivermos aqui e a vida num abismo entre duas eternidades não é eu acho que é essa reflexão da visão eu não sou gregário por vontade não sou mesmo agora não sou aquele tipo patológico que você descreveu seu seu forno lugar eu vou me sentir bem eu não tenho problema com multidões eu fico bem no meio da multidão eu fico bem numa Assembleia eu fico bem no encontro eu fico bem numa festa para mim não tem problema aquilo vai ser bastante divertido até porque se a misantropia pacificada digamos assim no sujeito o sujeito que entende sua própria misantropia ele vai me derrita isso tudo né vamos no fim recorremos ao xiste que é uma forma de desespero social socialmente aceito e eu não me considero misantropo e também não te levo muito a sério como misantropo né porque que eu não me considero misantropo porque justamente ainda que eu prefira ficar sozinho muito mais do que a maioria das pessoas então agora a covid-19 isolamento social para mim é aquela piada né não sabia que chamavam isso de quarentena né que para mim é o normal né que a gente descobre que é assim na adolescência quando quer ficar de madrugada porque de madrugada ninguém te interrompe ninguém te incomoda tanto que é ler não tem horário melhor para um adolescente que tem menos responsabilidades do que ficar de madrugada então tu te acostuma a passar a maior parte do dia que tu tá acordado sozinho aí eu gosto de estar com pessoas também gosto mas chega uma hora que pois é eu podia estar em casa tenho essa e muitas vezes é não é que tu não goste de estar com pessoas tu apenas prefere estar sozinho eu tenho a impressão de que a tua situação é talvez até tu realmente não goste de muita gente eu por exemplo digo eu não gosto não não acho nenhuma graça em estar conversando com cinco pessoas porque com cinco pessoas eu não consigo conversar eu consigo conversar com uma talvez com duas três a gente já vai deixar um meio de canta aí tem que ter um introvertido para ficar de canto não em debates na universidade eu já gostei de conversar com quatro cinco pessoas é uma coisa que tá todo mundo armado para para ganhar discussão aí é legal aí é divertido que é um torneio na mesa redonda é um torneio né uma disputa né um jogo mas não é uma situação social até eu já tive briga com um colega no magistério porque um ele não começa a falar e não para de falar e eu digo mas é tem que alguém precisa presidir essa reunião senão o colega fica repetitivo e o colega não não levou isso na esportiva que surpresa se você foi no rim do cara você quer o que eu não faço isso vou comprar inimigo de graça não deixa quieto para mim não é inimigo e se ele quiser brigar comigo ele vai perder não tem problema mas mas você chama você não encarou ele como inimigo mas ele vai te encarar como inimigo porque é uma atitude extremamente hostil da sua parte ficar lá dizendo eu sou um pouco hostil eu sou formal eu digo mas o senhor tem que presidir essa reunião né eventualmente já fui mandado embora de alguma escola por conta disso né por ter a posição olha isso aqui tá bagunçado precisa de uma ordem ou começa a ver problemas como o cara falar demais né e reclamar que eu falo eu também começa a me irritar quando o pessoal diz que eu falo demais que eu falo que nem ontem na entrevista né é eu fico quieto aí quando eu falo e desembucha às vezes em dois minutos se é uma ideia mais complexa em cinco se começa a me interromper em 15 é quando começou a pandemia teve aquele negócio aquele conselho fica em casa eu adorei conselho evidentemente mas eu dizia para o pessoal que dava o conselho eu dei esse conselho para minha esposa também né porque geralmente vou me casado ele tende a ficar mais em casa a não ser que seja aquele vagabundo sem remédio que vive no bar com os amigos jogando dominó aí não tem jeito realmente aquele lá quase patológico agora a minha pergunta de um misantropo talvez para outro é a seguinte tu me considera misantropo por essa minha hostilidade social porque assim eu não gosto de não 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 quando eu estou em não não eventualmente eu sou um pouco hostil não 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 alguns não tem noção isso 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 para mim foge ao meu conceito de misantropia que a gente tá discutindo que o conceito de misantropia no meu conceito de misantropia misantropia não é uma atitude ela não se traduz em uma atitude em uma hostilidade para a comunidade é um desconsolo é a constatação que as coisas são como são é é é é é o o Vitor Hugo né melancolia felicidade por estar triste eu já tenta acho que o pensador em geral ele tem essa sentimento né que o gerando trazer por macambuso e tal na estudando a mesma questão e a constatação de que as coisas são terríveis né e que a realidade é isso e que as coisas são como são que elas não sem solução as coisas são sem solução aí nós vamos discutir agora um outro programa aqui que vai ter que se ficar próximo desse que é o nilismo é é que também a gente da misantropia pode evoluir para o nilismo são duas coisas diversas e essa de essa linha demarcatória entre a misantropia e o nilismo que eu quero estabelecer a misantropia não é a para mim meu entendimento não é uma atitude hostil tá que você pode interpretar a misantropia de uma de mil maneiras não é uma atitude hostil não é é o tipo do cara rabugento é um não é nem uma atitude não não é nem uma coordenação e a infelicidade é uma constatação de que as pessoas mentem de que as pessoas vão trair de que as pessoas serão desleais de que a experiência de vida a minha experiência de vida com as pessoas me decepciona muito e eu sempre digo que a gente vive no mundo eu me sinto vivendo num num paradoxo olha o paradoxo o paradoxo é não confie no outro não não acredite no você nunca vai se decepcionar se você acreditar você vai se decepcionar ao mesmo tempo tempo você tem que cooperar você tem que amar uns aos outros você tem que ter cooperação voluntária que se não não vai para frente os seus negócios não vão para frente aos seus empreendimentos não vão para frente você tem que buscar a cooperação esse exercício indispensável se a pessoa quiser ter alguma coisa na vida é tem que segregar e sim nesse sentido no sentido de buscar parceiros é vamos lá vamos fazer uma parceria e coisa e tal mas não aposte nisso não acha que isso vai ter uma linda amizade nisso eu sou muito camões é mas como pode nos corações humanos causar seu favor a amizade se tão contrário assim é o mesmo amor bom então eu não me considero misantropo porque eu me divirto em grupos eu prefiro estar sozinho mas eu também me divirto em grupos talvez antropo é aquele que eventualmente até se diverte dentro de um grupo sem participar dele eu fico pensando na figura do Schopenhauer né o Schopenhauer ele é o misantropo pode dizer que também assumido declarado declarado mas a impressão que eu tenho eu não sei se ele teve uma um período na vida em que ele ia no na na taverna né a impressão que eu tenho de que ele sempre fez isso enquanto ele pôde ele ia na taverna e olhava com certo nojinho com certo desprezo para para os policiais para os guardas para os militares para o pessoal contando vantagem e bebendo e tudo mais e tendo relações com mulheres ele olhava isso com nojinho né com desprezo eu não sei o quanto é mas isso seria a atitude de Schopenhauer ela é um pouquinho mais hostil dizem que na intimidade ele gostava muito de mulher e isso iguala ele a Pascal questão do Schopenhauer e Schopenhauer foi um ótimo exemplo porque no meu livro evangelístico na filosofia eu coloco Schopenhauer e Pascal lado a lado e Schopenhauer é ateu é declaradamente ateu e e o embora depois vai ficar no fim da vida com aqueles orientalismos dele para acreditar até em mente psicose isso acontece muito né essa de pela essa outra não dá porque os padres não sei o que é porque a igreja não chegou no fim da vida tava lá realizando para todos os santos ainda bem né não tem tempo aí a questão Pascal não Pascal é religioso desse momento mas o que que os une une essa essa misantropia militante essa essa pregação de misantropo é uma pregação e eu dizem que uma das motivações do Schopenhauer é que ele era professor e o Hegel era professor nessa mesma época e o Hegel com aquela autoajuda dele é o Leandro Karnal Cortella da época né ele enchia sala de aula para ficar entusiasmado até esperança uma nova humanidade essa essa criação alemã essa criação abominável criação alemã eu digo abominável que eu tenho ódio dessa criança da criança no mundo que é coisa de Goethe também né é que que deu nesse iluminismo e a estaquera que emburrecedor humanidade e é fazer um sucesso desmedida e continua fazendo sucesso incrível pessoas adoram isso é Regal fez escola continua o hegelismo continua em volta e o Schopenhauer ninguém gostava das aulas dele todo mundo só ficava por obrigação ninguém gostava das coisas que ele dizia então essa misantropia também é a atitude de dizer as coisas são assim isso será popular jamais será popular e por não ser popular reforça a ideia inicial do Schopenhauer as pessoas não querem encarar as questões de fundo elas não querem encarar a própria mortalidade elas fogem disse eu me dizia isso não não nós 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 as pessoas aderem os fanatismos mais absurdos e para negar a morte para negar a as coisas como a nossa eu não acredito nisso mas elas querem acreditar e aí ela segue esses essas esses pastores de o ovelhas como regra o Schopenhauer talvez não seja um bom exemplo que tem muitas patologias no Schopenhauer tem tem ele é muito invejoso né ele é muito rancoroso ele tem nojinho das pessoas né diferente sei lá do Kant né o Kant ficava almoçando por duas três horas ele era um cara gregário era não ele jogava senuca não ele jogava senuca ele era um ótimo jogador senuca Kant era um homem social sabia do Rio me não sabia do que é o cliente eu pesquisei a bibliografia dele para escrever um capítulo a ele e ele é um bom dia e ele não é verdade que ele fosse castro por opção ele disse apenas que não conseguiu a esposa na época certa e tal não deu certo não é verdade aquela coisa de aquela aquela frase atribuída dele que que sempre pediu de pós e contra ele chegou acusando que tem relação com uma mulher não era não vale a pena isso não é verdade isso é é miguital tentando justificar a sua situação exato mas então o problema do Schopenhauer como exemplo de de misantropa porque não é uma misantropia sozinha tem mais coisa ali e aí é um pouco complicado ver no exemplo dele misantropia o que que é no comportamento do Schopenhauer a misantropia a minha proposta é a misantropia é essa não ser gregário não querer estar junto com outras pessoas que pode ser combinada por exemplo com milismo né no caso do Schopenhauer é o Schopenhauer é milismo que se mistura com a sua misantropia inclusive a ideia de que a humanidade podia se extinguir que seria melhor e acaba né no fim da vida em orientalismo em mente psicose na busca de uma tábua de salvação então para os meus amigos espíritas né o meu maior tempo junto a um grupo religioso foi junto aos espíritos quando eu já era meio agnóstico né E aí me perguntou não acredito em nada e calma minha vida tá boa quando a minha vida tiver difícil aí de repente eu acredito até em simpatia bom então a gente só para concluir misantropia a se busca no dicionário quer dizer uma aversão a humanidade ou ao indivíduo tanto faz aí na questão do sério que não se aposta aqui é a ambos né minha tropia para ser misantropia tem que ser a ambos ela você tem que ter realmente um desprezo pela humanidade pelo que a humanidade é e pelo que o indivíduo é cada um deles na sua particularidade aí é como dizia eu esqueço o nome gerra vence que dizia que ele não vê mudanças no ao analisar história não vemos do homem o homem continua essencialmente o mesmo o que muitos são as avatares né então quando você tira o avatar não sobra muita coisa né só para isso aquilo que Pascal falou não é mas isso não é misantropia para mim isso é cinismo também pode ser mas enfim é muito difícil conceituar a misantropia é mas me parece que ela não seja pelo menos não for patológico uma atitude seja mais uma questão filosófica e aí eu situo Schopenhauer por um lado indo para o ninismo e Pascal por outro lado já indo para a crença para o cristianismo que é o cristianismo o evangelho é bastante misantropa e a filosofia cristã é misantropa não tem a Santa Agostinho pelo amor de Deus e e misantropia mais completa mas redentora mas que oferece uma saída uma nessa aqui Santa Agostinho diz o que essencialmente qual é a grande evolução porque que ele se torna o primeiro filósofo da subjetividade a partir do cabedal grego-romano que grego-romano que ele analisa muito bem ele não encontraria basicamente o que dizia os filósofos históricos romanos ou que dizia Aristóteles muito né ele era estatérico é mas ele diz bom peraí as coisas são assim o homem é inclinado para o pecado homem é inclinado para o erro homem é inclinado para fazer coisas más ou para maltratar para o outro para maltratar para o outro para maltratar a si mesmo as coisas são assim isso não é misantropia isso é cinismo isso é estoicismo isso é a ideia de que a natureza humana tem defeitos mas não diz que o homem é mal e que é melhor que morra que deixe desistir não lógico que não se extinga não não e aí seria uma misantropia extrema o Agostinho a ideia dele é que a vida terrena a vida humana o corpo humano nos nos inclina para o desvio daquilo que é o objetivo que é Deus então o amor a Deus exacerbado e que às vezes ele próprio não está tão de acordo com essa ideia dele faz com que ele tem essa ideia um pouco mortificadora até da sua natureza animal ele reconhece que ela é potente que ela o desvia né mas ele não há ele ele acha que ela é ruim que ela mas não acha que ela deva ser extinta precisa ser domada e é difícil de domar é isso eu acho que o Agostinho enfatiza então eu acho que o exemplo do Agostinho muito menos do que o do Chopin Al o Chopin Al está misturado com muitas outras coisas no caso do Agostinho ele talvez até ele luta contra o caráter gregário e um pouco de fazer umas sacanagenzinhas aí né ele luta ele até não faz tanto mas ele identifica o desejo é moderar é o bom conselho que eu sempre digo que eu tenho uma perspectiva cristã muito clara para mim o homem me desperta piedade você pode chamar isso de masotropia o Pascal o Pascal é muito Pascal é muito direto nisso o homem lhe desperta piedade ele tem piedade da condição humana isso para mim eu acho que é o supra sumo da filosofia cristã isso é cinismo eu acho que o ser humano é que nem um cachorro mas é um cachorro querido sem dúvida então isso não é misericordia sem dúvida sem dúvida sem dúvida sim não é não é não é Amém.